Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais informações do Noroeste do Rio de Janeiro. O prefeito de Itaperuna, Alfredão, sancionou na última semana uma lei que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. A Lei de nº 946-2021 tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda e conselho gestor. As aplicações dos recursos também serão destinadas para a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais, urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social e implantação de saneamento básico, entre outras ações. Com a missão de implantar uma Casa do Trabalhador no município, que visa a formação, encaminhamento de mão de obra e parcerias com os empresários locais, a Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação de Bom Jesus do Itapapuana, Angélica Rulim e a assessora Rosineia Rezende reuniram-se nesta semana com o recém-empoçado Secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, Léo Vieira, para tratar do tema. A Secretária Municipal, Angélica Rulim, avaliou a reunião como muito proveitosa. A Prefeitura de Porciúncula, por meio da Secretaria de Agricultura, segue recuperando as estradas vicinais, secundárias e atendendo os produtores rurais. Nesta semana, os trabalhos foram finalizados nas estradas da Comunidade da Fortaleza, onde foram atendidos alguns produtores através da Associação de Produtores. Nas margens das estradas do Distrito de Purilândia, o serviço está a todo vapor e no primeiro distrito, vários atendimentos aos produtores foram realizados. A Secretaria de Agricultura está dando suporte à Secretaria de Meio Ambiente, regularizando o lixão. A Prefeitura de Miracema, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na última semana a testagem em massa da população. Os moradores de Paraíso do Tobias, Venda das Flores e Areias já passaram pelo procedimento. O número de atendimento foi considerado satisfatório pela equipe da Covid-19. Segundo a Prefeitura, em breve será anunciada a testagem e dividida por bairros. Neste último sábado, dia 12 de junho, foi inaugurada na cidade de Italva a nova sede da Guarda Civil Municipal. O prefeito Léo Pelanca parabenizou todos os policiais pela conquista e disse que este é mais um passo da Prefeitura de Italva para a melhoria da segurança pública da cidade. A nova sede conta com alojamento, refeitório, banheiros masculino e feminino, almoxarifado e sala administrativa do comando da Guarda Municipal. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!